Abertura Se você também é marcado Então você vai declarar com toda a sua força isso Se tentam destruir-me Zontando da minha fé e até Trampo contra mim Se querem pulhar meus poços Se querem frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai que apagar O seu que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir Se desistir Cristo Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos Toda arma forjada contra nós Não prosperará Não prosperará Não há homem Não há principado que consiga apagar A marca da promessa que o Senhor me fez Aleluia Se tentam destruir-me Zontando da minha fé e até Tramo contra mim E querem pulhar meus poços Querem pulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O seu lugar em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir Se desistir Cristo Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos Repara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Puxa minha cabeça E o meu cálice faz transbordar Prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Puxa minha cabeça E o meu cálice faz transbordar Mas quem vai apagar O seu lugar em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir Se desistir Cristo Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Eu sei que chegará minha vez Eu sei que chegará minha vez Minha sorte ele mudará Diante dos meus olhos Mudará Mudará Ele mudará Ele mudará Ele vai mudar a minha sorte Na presença dos teus inimigos Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a honra Seja a glória Seja o domingo Seja o domingo Seja o domingo De secos dos secos Poderoso lib O Deus, o Deus O Deus, o Deus Chama-te a partir O Deus, o Deus O Deus, o Deus O Deus, o Deus Chama-te a partir O Deus 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 E aí